Muito obrigado Sr. Presidente. Nós saudámos a iniciativa, embora seja comum realizar-se, e queremos saudar todas as senhoras e senhores deputados presentes. Nós vamos fazer uma exposição em que eu procurarei em cerca de 10 minutos levantar 6 conjuntos de questões, muito rápido, de forma muito sintética, e depois o Joaquim Dionísio incidirá a observações sobre aspetos mais concretos do diploma. O que eu queria dizer, em primeiro lugar, em nome da CGTP, é que este diploma, que está em apreciação, facilita o despedimento, não há dúvida quanto a isso, diminui a retribuição do trabalho e insere-se num conjunto de políticas que não são reformas, mas sim um processo de desconstrução social, visível em vários aspectos, ou processo esse visível em vários aspectos. Simultaneamente a este diploma, há todo um desenvolvimento legislativo, e não só, que está a aumentar a desprotecção no desemprego, a diminuir apoios sociais, e a conduzir as coisas para uma utilização seletiva do Estado e da administração pública por parte dos grandes detentores do poder financeiro e económico, diminuindo o Estado social. Este é o cenário de partida. Depois, queríamos, quanto às questões processuais e legais, dizer que não podemos deixar de protestar contra esta urgência de discussão em período de férias, como se se tratasse de um diploma para salvar o país da crise, o que é uma falácia total. A dispensa do período de apreciação pública da proposta de lei em momento anterior à sua discussão e à sua votação na Generalidade, o que dá claramente um sinal de secundarização daquilo que é um terceiro aspecto, uma terceira nota que queria colocar nestes aspectos processuais, que é uma, mesmo que, do ponto de vista legal, não possa ser questionável, mas uma objetiva violação da participação em tempo útil das associações sindicais na elaboração da legislação do trabalho. O terceiro conjunto de questões tem a ver com os argumentos que andam à volta da apresentação deste diploma para dizer que eles são falsos e cínicos. Primeiro, não respondem àquilo que é fundamental, que são os traços mais profundos da crise com que o país se depara e, quando falamos de crise, estamos a pensar essencialmente nas condições concretas das pessoas, dos trabalhadores, mas também da sociedade em geral. E, portanto, o que nós precisamos no país é de mais emprego, é de políticas económicas que nos coloquem a produzir bens e serviços úteis e a equilibrar a nossa economia no contexto interno e internacional e, portanto, este diploma não tem nada a ver com isso, porque o que vai é aumentar o desemprego e vai diminuir, vai aumentar as injustiças e vai diminuir, inclusive, a capacidade de resposta no plano económico por razões que já referirei. Os velhos argumentos de comparação com a realidade dos outros países também são cínicos, que não se podem comparar coisas parcialmente e, acima de tudo, na maior parte dos casos manipuladas. Eu direi que, em relação a alguns discursos que têm sido feitos sobre essa matéria, mete dó a forma, que eu diria, de autoflagelação que se impõe aos portugueses, criando a ideia de que os portugueses trabalham menos, que os portugueses têm privilégios na legislação de trabalho, etc. Tudo isto são disparatos contra, no fundo, contra a nossa própria identidade e que deviam ser postos de lado. Quanto aos argumentos da competitividade, produtividade e emprego, esta é uma ladainha que ouvimos no discurso neoliberal no nosso país e nos outros há muitos anos, as reformas da legislação de trabalho em 2003, em 2006, em 2009, é sempre feito nesta base e está sempre a produzir o efeito oposto, designadamente, a diminuição do emprego. Um outro aspecto quanto aos argumentos é olharmos aquilo que a Organização Internacional do Trabalho há muito chama a atenção. Aliás, a discussão sobre o Pacto Mundial para o Emprego foi uma encomenda do G20, do G20 de Londres, de abril de 2009, à Organização Internacional do Trabalho. Já aí se ponha em relevo que dois dos três aspectos que aprofundavam a crise e davam continuidade à crise eram exatamente a redução da retribuição do trabalho e a precarização generalizada do trabalho, com desrespeito por uma coisa que nós valorizamos muito, que se chama Agenda do Emprego Digno. E um outro aspecto, e que também nos choca, às vezes, o seu desenvolvimento, é o argumentário de sacrificar direitos dos trabalhadores em nome da economia, entre aspas, em nome dos resultados financeiros para os acionistas das empresas. Como se os direitos do trabalho fossem, e em particular em áreas sensíveis como estas, construções para servir à acumulação do lucro e o mais rapidamente possível. O trabalho tem dimensões económicas, sociais, culturais e políticas ao mesmo nível e toda a estruturação dos normativos da Organização Internacional do Trabalho, do que melhor se construiu no mundo para a evolução e desenvolvimento das sociedades em que nos inserimos, e todos os argumentos de sustentação do direito de trabalho vão em sentido oposto. É chocante ver a forma simplista como muitas vezes sujeita toda a regulamentação do trabalho e esses objetivos de lucros para os acionistas das empresas. Não é lucros para as empresas como entidade coletiva, célula da sociedade deste mundo capitalista em que vivemos. Não, é para os acionistas e, em particular, os grandes acionistas de empresas. Um quarto conjunto de questões, há um aspecto que há pouco referi e que se associa a estes argumentos também, é que este diploma conduz ao abaixamento da qualidade do emprego e insere-se. Digamos que é uma inculcação de um outro sentido mais profundo, que é o caminhar de um modelo de desenvolvimento sem futuro. Queria dizer, ainda rapidamente, que nos choca o caminho que as coisas estão... E este ponto, este quinto ponto, ou este quinto conjunto de pontos que queria relevar para nós tem grande significado, que é a forma como se deixa desenvolver a ruptura de solidariedades na sociedade e, inclusive, se releva fatores marcantes dessa ruptura de solidariedades. Nós não admitimos que numa sociedade capaz de produzir mais riqueza do que há 20, ou há 30, ou há 50 anos, e numa sociedade onde as capacidades de comunicação e as capacidades de utilização da riqueza no mundo são muito maiores do que em qualquer outro período histórico, se diga aos mais jovens que eles estão condenados a viverem numa sociedade com menor proteção e com menores direitos. Que se discutam reformulações... Isso é outra coisa. Agora, admitir que há condições que são dos mais velhos, e esses não se podem retirar, mas os mais novos podem não ter esses direitos, isto é um absurdo, não tem nada a ver com uma perspectiva de progresso da sociedade. E tudo o que anda em torno deste projeto vai neste sentido. Não, não se movimentem porque isto é apenas para os mais novos, para os que vão entrar, e portanto não há problema, mas entretanto o fundo de garantia para dar os 20% de indemnização nem está nada garantido, a bagunça, as contradições, as mentiras sobre isto são mais que muitas, e portanto todos sabemos, aliás temos a experiência de 2009 sobre outra matéria, que se estamos à espera que os patrões venham a pagar qualquer indemnização, não há indemnização nenhuma, estejamos sinceros aqui, não é? Isto é uma trapalhada, uma mentira concreta que se está a apresentar aos portugueses, em última instância o que se arranjará é qualquer esquema para os trabalhadores direto ou indiretamente sustentarem o custo, mas já se foi anunciando e o Governo não desmentiu que a partir de 2013 nem isso, e portanto isto vai progressivamente sendo de todos. Aliás, se há coisa na história que está provado, é quando você está com uma geração, as outras mais tarde ou mais cedo são atingidas. E portanto não há ilusões quanto a estas matérias. Termino, para não ultrapassar os meus 10 minutos, dizendo que o que nós precisávamos e que gostávamos ou que desejamos que esta Assembleia coloque em relevo são caminhos para resolver os problemas do país e não isto. É ver em Portugal como se faz uma outra distribuição da riqueza, como se consegue debate para encontrar caminhos de investimento, investimento privado, investimento público e de produção de material de bens e serviços úteis ao desenvolvimento da sociedade portuguesa, como se evolui na formação, na qualificação. E sobre isto devemos dizer que até agora, neste diploma e nas outras matérias que comecei por referir que se articulam com esta, nós vemos que não há nenhuma preocupação com aspectos que são fundamentais, que é fazer evoluir a organização empresarial, tornando-a capaz, é induzir as empresas privadas e públicas à procura de criação de valor, à diferenciação qualitativa, à busca de qualificações e à reconstrução ou reconstituição do lugar do valor e do valor do trabalho na estrutura da economia. Sobre isto não é nada feito. E, portanto, em consciência estamos perante um diploma que apenas acrescenta problemas aos já graves problemas que os trabalhadores e a sociedade portuguesa enfrentam e que, numa perspectiva moderna de desenvolvimento empresarial, não traz absolutamente nada. Isto é alimentar oportunismos e desequilibrar as relações de uma forma profunda. E, portanto, não se trata de nenhuma alteração para salvaguardar dinâmicas de emprego. Estamos disponíveis para discutir essas políticas de emprego, mas não é neste diploma nem em torno desse diploma que surgem tais indicadores. Muito obrigado. E passava a palavra ao meu camarada de direção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.